salve salve rapaziada trazendo mais vídeo para vocês eu sou da youtube vlog galera do vlog de hoje bota esse papel aqui do boioco não olha, tem nada renan galera no vídeo de hoje galera né desafio da garrafa pati 2 já se inscreve no canal, deixa o like e hoje é com a garrafa média galera vamos chegar de conversa e vamos com o vídeo né 1, 2 e hoje galera eu vou passar de 8 foi a de anterior 8, 7, 8, 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 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 galera 14, 14, 15 15 15 15 15 15 tá sem falar muito aí galera falar muito aí 16 17 17 18 19 20 galera foi até os 20 espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreve no canal valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu compartilha e vem por seus amigos valeu fui galera fui galera